Nessa quarta-feira, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude E além da missa para as férias de fundo, nós temos a missa de libertação E seja bem-vindo e bem-vinda Lembrando você que se Deus quiser, no dia 20 do 11, 20 desse mês, a partir das 8 da manhã Nós teremos aqui no Centro de Evangelização, Cristo, Rei do Universo Será uma grande festa, um grande dia Vamos declarar Jesus Cristo, nosso Rei, o nosso Senhor e o nosso Salvador Agora eu te convido a louvar o Senhor, a bem-dizer o Senhor por essa quarta-feira Diga comigo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Eu quero te louvar, eu quero te bem-dizer, eu quero te engrandecer Pela vossa presença, pela vossa graça, pela vossa misericórdia Quero te louvar por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida Quero te louvar pelo vosso amor eterno, bondoso, misericordioso Quero te louvar pela unção poderosa do vosso Espírito Por todas as graças que o Senhor tem nos dado, muito obrigado Pela vossa fidelidade, muito obrigado Pelo vosso amor eterno, muito obrigado Pela unção poderosa do vosso Espírito, muito obrigado E por essa quarta-feira, louvado seja Por essa quarta-feira eu quero te louvar por todas as pessoas que passaram pela nossa vida Gratidão, Senhor, gratidão pelo meu Pai que está contigo Pelos meus irmãos que já estão contigo Pelas minhas irmãs que já estão contigo Pelos meus avós, bisavós Muito obrigado por eles, pelos meus tataravós Obrigado por todos os meus tios, Senhor, que já estão contigo Eu quero te louvar por eles, pela vida deles aqui na terra Por tudo que nos ensinaram e pela fé que eles tiveram aqui na terra Pelo testemunho que deixaram, Senhor Louvado seja por isso Louvado seja por todos os meus benfeitores, Senhor, que já estão contigo Meus paroquianos, Senhor, que também estão contigo Por todas as pessoas que passaram pela minha vida, que já estão contigo Eu quero te louvar por isso Eu quero te louvar, Senhor, por esse dia Que recordamos, Senhor, com saudade de todas as pessoas bondosas que passaram pela nossa vida Que nos ajudaram, Senhor Que nos deram força, que nos deram coragem Que nos catequizaram, nos evangelizaram Nos ensinaram a ser mais de Deus Eu quero te louvar por eles Quero te louvar por todos os renascidos que já estão junto de ti Eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico e eu te bendigo por isso Que a graça do vosso Espírito esteja na nossa vida Que a força do vosso Espírito esteja na nossa vida Que o seu amor eterno esteja na nossa vida Que o seu poder habite sob todos nós Que nós também um dia estaremos aí do outro lado da vida Que as pessoas também possam lembrar de nós, Senhor Testemunhando o bem que nós fizemos nesse mundo Eu quero te louvar, eu quero te glorificar Eu quero te bendizer por isso Porque tu és o Senhor que nos conduz O Senhor que nos transforma E o Senhor que nos abençoa Eu quero te louvar pela unção poderosa do vosso Espírito Que nos santifica Que nos ajuda Que nos dá força e coragem Louvado seja Exaltado seja Pelo vosso amor eterno Pela vossa fidelidade Pela vossa misericórdia E louvado seja Porque hoje, diante do teu trono Muitos amigos e amigas Irmãos e irmãs nossos Estão junto de ti Eu quero te exaltar por isso Pela alegria da salvação que eles receberam Pelo momento que vira a tua face do bom pastor Eu quero te glorificar Eu quero te bendizer por tudo Por tudo que o Senhor nos fez Por tudo que o Senhor nos deu Muito obrigado Pela graça do vosso Espírito Eu quero te louvar Pelo vosso amor eterno Eu quero te louvar Pela unção do vosso Espírito Eu quero te louvar Por tudo que o Senhor tem nos dado Eu quero te louvar E pela força do vosso Espírito Eu quero te louvar Glorificado seja Bendito seja Amados irmãos e irmãs Lembrando vocês que no dia 20 do 11 20 desse mês Teremos a festa do Cristo Rei do Universo E nós teremos aqui a presença de Moisés Rocha Esse grande pregador Da Igreja do Brasil Vai estar aqui Se Deus quiser conosco Será um grande domingo Um grande dia na nossa vida Então já reserva aí o dia 20 do 11 Para estarmos aqui a partir das 8 da manhã Declarando Jesus Cristo Nosso Rei O nosso Senhor E o nosso Salvador E agora meditando na Palavra de Deus Na Palavra do Senhor Que se encontra Em São João Evangelho de São João Capítulo 11 Lazo O amigo de Jesus Cristo Adoece e morre Marta, sua irmã Manda-lhe avisar E o Senhor Que tinha acabado de sair Da Samaria Da Samaria Não, de Betânia Volta para Betânia Enquanto todos os dias Não volte Porque os judeus Quiseram te apedrejar Poucos dias Mas ele volta E a Palavra diz Que quando Jesus chegou Marta Já estava chorando No túmulo de Lázaro Marta estava lá Desesperada Ela havia perdido Seu irmão Há 4 dias Ela vai dizer Para Jesus Cristo Senhor Se estivesse aqui O meu irmão Não teria morrido Mas eu sei Que tudo Quanto pediste Ao Pai Ele vai lhe dar E Jesus diz Marta Teu irmão Ressuscitarás E ela diz Eu sei Que ele vai Ressuscitar Na ressurreição Do último dia E o Senhor Disse para Marta Marta Se creres Verás a glória De Deus Ele diz Tirai A pedra Tire Tire essa pedra Essa pedra Não pode estar No caminho De Lázaro Mas Marta Vai dizer Senhor Ele já cheira mal Há 4 dias Foi colocado Nessa gruta E o Senhor Confirma Dizendo Marta Eu acabei De te falar Se creres Verás A glória De Deus E eles Obedeceram E o Senhor Faz uma oração Ao Pai Em seguida Grita Lázaro Vem para fora E aquele Que estava morto Há 4 dias Já cheirava mal Volta para a vida O que que aconteceu Naquela gruta Estava o cadáver Naquela gruta Estava o corpo Se acabando Se dilendo E aprudescendo Mas a alma Não estava mais lá Quem dá vida Para o corpo É a alma E quem dá vida Para a alma É Deus O que aconteceu Que o Senhor Ordena Que a alma De Lázaro Volte Para o seu corpo Ele fez isso Com o filho Da viúva Ele fez isso Com a filha De Jairo Talita Ele fez isso Com tantos outros E aí Lázaro Vem para fora Lázaro Vem todo Amarrado Nos lençóis E o Senhor Diz Desatai E deixai Ir Porque agora Ele vive Eu te chamo A atenção Dessa passagem Talvez você Esteja chorando Hoje Angustiado Hoje Pelo algum amigo Ou parente Que você perdeu Essa pessoa Não morreu Essa pessoa Está viva Quem morreu Foi o corpo Porque a alma Que sustentava Esse corpo Saiu E quando saiu Acaba mesmo Tu és pó E sob o pó O dia Tu voltarás Mas a alma Dessa pessoa Reina E ela reina Com o Senhor E quem é Essa alma É a mesma pessoa Esse corpo Foi só um cofre Que guardou A alma E agora A alma Foi retirada Desse corpo E ele voltou Ser pó Mas um dia Mas um dia Amado A natureza Vai entregar De novo Esse corpo E aí sim Haverá A grande Ressurreição E essa É a nossa Esperança Essa é a nossa Confiança Essa é a nossa Certeza Como diz Jesus Cristo Para Deus Todos estão Vivos Nossos irmãos Os nossos pais Os nossos Parentes Nossos amigos Pessoas que amamos Todas estão Vivas Não tem Ninguém Mortos Morto É aquele Que perdeu A salvação Em Jesus Cristo Morto É aqueles Que estão Nas trevas Mas os Que estão Em Jesus Cristo Estão Vivos Que Deus Nos dê A sua luz Que Deus Nos dê A sua graça Que o Senhor Nos dê Fé Para que a gente Possa caminhar Cada vez mais No caminho De Jesus Cristo E fazer aquilo Que o Senhor Deseja Que o Senhor Te dê A graça Da fé Do dom Da fé Talvez você Que já pediu Tantas coisas Materiais Para Jesus Cristo Peça hoje O dom Da esperança O dom Da fé Esse dom De crer Esperar Contra toda Esperança Porque foi assim Que os nossos Antepassados Fizeram E fazendo Desse modo Eles triunfaram No nome Poderoso De Jesus Cristo E nós Também Nós Também Vamos Triunfar Porque o nosso Deus está vivo E com ele Tudo é possível Que a graça Do Espírito Santo Habite na mim Na tua vida Que possamos Fazer sempre A vontade Do Pai Então Nesta quarta-feira Amado Eu quero te convidar Para o nosso Encontro Grande Encontro Grande dia 20 do 11 Cristo Rei do Universo E nós Teremos aqui A presença De Moisés Rocha E seja Bem-vindo Vamos orar Junto Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Pelo Vosso Imenso Poder Nesse dia Que celebramos Os fiéis Defunto Nós te pedimos Que tire Da nossa vida Todo medo Todo espírito De medo Tire da nossa vida Toda perturbação Toda força negativa Toda tristeza Tire da nossa vida Toda falsidade Toda mentira Tire da nossa vida Toda angústia Senhor Tire da nossa vida Todo medo de viver Como todo medo De morrer Todo medo De adoecer Todo medo De não mais Estar aqui Tire da nossa vida Todo tipo De medo E nos dê A sua graça Nos dê A sua benção Nos dê A sua força Nos dê A sua paz Tire da nossa vida Agora Tudo que não vem De ti Jesus Cristo Filho de Deus Tire hoje Da nossa vida Toda tentação E toda selada Colocamos 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 na vossas mãos A nossa saúde A nossa história A nossa situação Espiritual Emocional Tire da nossa vida Senhor O que nos perturba O que nos adoece Que nos deixa infeliz Que nos deixa paralisados Que nos deixa angustiados Tire da nossa vida Agora Senhor Tire da nossa vida Toda contaminação Espiritual Toda murmuração Senhor Tire da nossa vida Todos os vícios Tire da nossa vida Agora Aquilo Senhor Que não vem de ti A farta de nós Senhor Toda tristeza Toda depressão Toda angústia Toda solidão Todo medo A farta de nós Senhor Jesus Cristo As coisas Que não valem a pena Hoje No teu poder Hoje No teu santo nome Senhor Eu jogo fora Eu renuncie Todas as seladas Do inimigo Pelo vosso santo nome Pelo vosso poder E pela vossa misericórdia Eu tiro da minha vida Como tiro da vida De todos aqueles Que estão comigo Senhor E que me acompanha Agora nesse programa Todo o poder das trevas Que possamos caminhar Na luz Que possamos caminhar Na vossa presença E na vossa graça Que possamos estar contigo Jesus Cristo Filho de Deus vivo Pelo vosso imenso poder Pela vossa vitalidade Nessa quarta-feira Nós te pedimos Tira do nosso Nosso coração Toda a saudade Dos que já partiram Muitos adoeceram De saudade E eu coloco hoje Na tua presença Estes teus filhos e filhas Que não entenderam A partida De alguns membros Da sua família Dê força Coragem Para que eles Entendam Senhor O teu amor Eterno A tua graça Eterna E a tua misericórdia Meu Senhor E meu Deus Confiando no Vosso amor Eterno Confiando na Vossa Fidelidade E na Vossa graça Eu coloco Agora Aquilo que eu sou Aquilo que eu tenho E peço A vossa Fidelidade A vossa Misericórdia Entra na nossa vida Agora E nos dê A vossa graça E nos dê A vossa paz E nos dê A vossa força E nos dê A vossa alegria E habite Sempre no nosso meio Porque desejamos Fazer O que for De vossa vontade E não a nossa Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Eu coloco Essa quarta-feira Nas vossas mãos Com todas as pessoas Que estão hoje Preocupada Angustiada Vivendo o Senhor Como se já Tivesse morrido Eu coloco Nas tuas mãos Para que o Senhor Ressuscite Essas pessoas Porque elas ainda Estão nesse mundo E nesse mundo Elas precisam Vencer Elas precisam Viver E eu entrego Na tua presença Porque tu és O nosso Deus Porque tu és O Senhor Porque tu és O Salvador Porque tu és O nosso Redentor Que a graça Do vosso Espírito Habite na nossa vida Agora e sempre O Senhor Te abençoe E te proteja Que o Senhor Volte o seu olhar Para ti E ter misericórdia De ti Que o Senhor Volte o seu rosto Para ti E te dê a paz Que o Senhor Te abençoe Com o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Fica com Deus Caminha com Jesus Cristo E até amanhã Se Deus quiser When I thinking Ife